Vai meter o pé direito na bola, bola na área, subiu Vem para a cobrança é o Breno, vitória da conquista apertando, 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 querendo o segundo gol Cruzamento na área, olha a bola com o Maradona no ar Do Irecê Olha a bola pela direita Cruzamento na área e o cabeçalho É escanteio pela direita Já cobrado, vem chumbo do grosso na área Olha o Maradona Meteu o pé esquerdo nela, opa, acendeu uma bola cheia Você que é homem ligado ao futebol, você que é empresário ligado ao futebol O Luiz Ademar que vem Ao longo Na tentativa do Vila De novo Luiz Ademar Tentava por ali, perdeu Bola no meio campo Este é o Francisco Neto, perdeu o Francisco Neto Luiz Paulo torça, junta e entra no site futebolpaulista.com.br Olha a inversão de jogada para o glorioso Breno aqui pela esquerda Encara a marcação, partiu para a linha de fundo Vai pintar o cruzamento Pode pintar o gol, defendeu o goleiro Venceu o Canaã por 2 a 1, ficou em segundo O Ceará vai enfrentar o Coritiba na próxima fase Enquanto o São Caetano enfrenta o São Bento no duelo paulista O Canaã e o Nacional foram eliminados É, está aí para você o detalhe Mais um time baiano ali do Irescê, o Canaã Olação forte de jogada Ele recebeu na área, evoluiu Na saída do goleiro bateu com rara beleza em diagonal Meteu para o fundo do gol e vem o time baiano Da conquista vencer o jogo classificado Ele é primeiro colocado Então o Água Santa está tranquilão Olha que boa, a bola vai pintar o gol Para dançar até num pé só Está fechando ali na área E aí o goleiro de pontinha de dedos e Vitor Raul O Raul que entrou para jogar ali como um volantão Mas ele é um zagueiro, um zagueiro que está à frente dos dois zagueiros Pode ver quando perde a bola ele tenta até também se aproximar Para ficar como um terceiro zagueiro Olha o Vitor é da conquista, é boa a bola Ele é a bola, o goleiro, o gol, ele é a bola, o goleiro